Essa música é exclusivamente por todos vocês que estão aqui na presença, nosso amigo Gerterson. Muito abraço pra vocês. Quando há muitos anos, mulher que ensinava, nossa fé na tria. No segundo andar da penitenciária, nada mudia. Quando já viveu, cantava inteiro e a corretos milha. Ele foi descendo e ganhando o guia, em toda a sua filha. Ele foi florida, junto à minha sela. Hoje tem altura, tem a minha janela. Só uma diferença, a noite e noite agora. Aqui dentro, a noite, não tem mais hora. Tantas claridades tem você lá fora. Hoje tem-lhe. Se quer parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Sega a sua ceita Te levanta uma morte E assim foi comigo Ela me abraçava Depois nunca ia Hoje só na quem E agora só tem Sua companhia Deu ter florido Junto a minha cena Onde tem altura Tem minha janela Só uma diferença A entre nós agora Aqui dentro Aqui há eu fiz Não tem mais agora Com a claridade Tem você lá fora Com a claridade Com a claridade Com a claridade Hoje você tem Onde vem Com a claridade E agora só tem